Michel Foucault, As Palavras e as Coisas, Uma Arqueologia das Ciências Humanas, parte 2, capítulo 7, Os Limites da Representação, 1, A Idade da História. Os últimos anos do século XVIII são rompidos por uma descontinuidade simétrica, aquela que, no começo do século XVII, cindira o pensamento do Renascimento. Então, as grandes figuras circulares, onde se encerrava a similitude, tinham se deslocado e aberto para que o quadro das identidades pudesse desdobrar-se. E esse quadro agora vai, por sua vez, desfazer-se, alojando-se o saber no espaço novo. Descontinuidade tão enigmática em seu princípio, em seu primitivo despedaçamento, quanto a que separa os círculos de Paracelso da Ordem Cartesiana. De onde vem, bruscamente, essa modalidade inesperada, das disposições epistemológicas, o desvio das positividades umas em relação às outras, mais profundamente ainda, a alteração de seu modo de ser? Como ocorre que o pensamento se desprenda daquelas plagas que habitavam outrora, gramática geral, história natural, riquezas, e deixe oscilar no erro, na quimera, no não saber aquilo mesmo que, menos de 20 anos antes, estava estabelecido e afirmado no espaço luminoso do conhecimento? A que conhecimento ou a que lei obedecem essas mutações que fazem com que, de súbito, as coisas não sejam mais percebidas, descritas, enunciadas, caracterizadas, classificadas e sabidas do mesmo modo e que, no interstício das palavras ou sob sua transparência, não sejam mais as riquezas, os seres vivos, o discurso que se oferecem ao saber, mas seres radicalmente diferentes? Se, para uma arqueologia do saber, essa abertura profunda na camada das continuidades deve ser analisada e, minuciosamente, não pode ser ela explicada, nem mesmo recolhida numa palavra única, é um acontecimento radical que se reparte por toda a superfície visível do saber e cujos signos, abalos, efeitos, pode-se seguir passo a passo. Somente o pensamento, assenhorando-se de si mesmo na raiz de sua história, poderia fundar, sem qualquer dúvida, o que foi em si mesma a verdade solitária desse acontecimento. A arqueologia, essa, deve percorrer o acontecimento segundo sua disposição manifesta. Ela dirá como as configurações próprias a cada positividade se modificaram. Ela analisa, por exemplo, para a gramática, o desaparecimento do papel maior atribuído ao nome e a importância nova dos sistemas de flexão. Ou ainda, a subordinação no ser vivo do caráter à função. Ela analisará a alteração dos seres empíricos que povoam as positividades. A substituição do discurso pelas línguas, das riquezas pela produção. Estudará o deslocamento das positividades umas em relação às outras. Por exemplo, a relação nova entre a biologia, as ciências da linguagem e a economia. Enfim, e sobretudo, mostrará que o espaço geral do saber não é mais o das identidades e das diferenças, o das ordens não quantitativas, o de uma caracterização universal, de uma taxinomia geral, de uma mátesis do não mensurável, mas um espaço feito de organizações, isto é, de relações internas entre elementos cujo conjunto assegura uma função. Mostrará que essas organizações são descontínuas, que não formam, pois, um quadro de simultaneidade sem rupturas, mas que algumas são do mesmo nível, enquanto outras traçam séries ou sequências lineares. De sorte que se vê surgir, como princípios organizadores desse espaço de empiricidades, a analogia e a sucessão. De uma organização à outra, o liame, com efeito, não pode mais ser a identidade de um ou de vários elementos, mas a identidade da relação entre os elementos, onde a visibilidade não tem mais papel e da função que asseguram. Ademais, se porventura essas organizações se avizinham por efeito de uma densidade singularmente grande de analogias, não é porque ocupem localizações próximas no espaço de classificação, mas sim porque foram formadas uma ao mesmo tempo que a outra e uma logo após a outra no devir das sucessões. Enquanto, no pensamento clássico, a sequência das cronologias não fazia mais que percorrer o espaço prévio e mais fundamental de um quadro que, de antemão, apresentava todas as suas possibilidades, doravante às semelhanças contemporâneas e observáveis simultaneamente no espaço, não serão mais que as formas depositadas e fixadas de uma sucessão que procede de analogia em analogia. A ordem clássica distribuía num espaço permanente as identidades e as diferenças não quantitativas que separavam e uniam as coisas. Era essa a ordem que reinava soberanamente, mas a cada vez segundo formas e leis ligeiramente diferentes sobre o discurso dos homens, o quadro dos seres naturais e a troca das riquezas. A partir do século XIX, a história vai desenrolar numa série temporal as analogias que aproximam umas das outras às organizações distintas. É essa história que, progressivamente, implora suas leis à análise da produção, a dos seres organizados, enfim, a dos grupos linguísticos. A história dá lugar às organizações analógicas, assim como a ordem abria o caminho das identidades e das diferenças sucessivas. Mas vê-se bem que a história não deve ser aqui entendida como a coleta das sucessões de fatos, tais como se constituíram. Ela é o modo de ser fundamental das empiricidades, aquilo a partir de que elas são afirmadas, postas, dispostas e repartidas no espaço do saber para eventuais conhecimentos e para ciências possíveis. Assim como a ordem no pensamento clássico não era a harmonia visível das coisas, seu ajustamento, sua regularidade ou sua simetria constatados, mas o espaço próprio de seu ser e aquilo que, antes de todo conhecimento efetivo, as estabelecia no saber. Assim também a história, a partir do século XIX, define o lugar de nascimento do que é empírico, lugar onde, aquém de toda cronologia estabelecida, ele assume o ser que lhe é próprio. É por isso, certamente, que tão cedo a história se dividiu, segundo um equívoco que, sem dúvida, não é possível vencer, entre uma ciência empírica dos acontecimentos e esse modo de ser radical que prescreve seu destino a todos os seres empíricos e a esses seres singulares que somos nós. A história, como se sabe, é efetivamente a região mais erotita, mais informada, mais desperta, mais atravancada, talvez, de nossa memória. Mas é, igualmente, a base a partir da qual todos os seres ganham existência e chegam à sua cintilação precária. Modo de ser de tudo o que nos é dado na experiência, a história tornou-se, assim, o incontornável de nosso pensamento, no que, sem dúvida, não é tão diferente da ordem clássica. Essa também podia ser estabelecida num saber organizado, mas era, mais fundamentalmente, o espaço onde todo ser vinha ao conhecimento. E a metafísica clássica alojava-se, precisamente, nessa distância da ordem à ordem, das classificações à identidade, dos seres naturais à natureza. Em suma, da percepção ou da imaginação dos homens para com o entendimento e a vontade de Deus. A filosofia do século XIX se alojará na distância da história à história, dos acontecimentos à origem, da evolução ao primeiro dilaceramento da fonte, do esquecimento ao retorno. Portanto, ela só não será mais metafísica na medida em que será memória e, necessariamente, reconduzirá ao pensamento a questão de saber o que é para o pensamento ter uma história. Esta questão, infatigavelmente, acossará a filosofia de Hegel a Nietzsche e para além desses. Não vejamos nisso o fim de uma reflexão filosófica autônoma, demasiado matinal e demasiado orgulhosa, para se inclinar exclusivamente sobre o que foi dito antes dela e por outros. Não tomemos isso como um pretexto para denunciar um pensamento impotente para manter-se de pé sozinho e sempre constrangido a enrolar-se a um pensamento já realizado. Basta reconhecer aí uma filosofia já desprendida de certa metafísica, porque desligada do espaço da ordem, mas voltada ao tempo, ao seu fluxo, a seus retornos, porque presa ao modo de ser da história. É preciso, porém, retornar com um pouco mais de detalhe ao que se passou na curva dos séculos XVIII e XIX. Há essa mutação demasiado rapidamente desenhada da ordem à história e à alteração fundamental dessas positividades que, durante quase um século e meio, deram lugar a tantos saberes vizinhos, análise das representações, gramática geral, história natural, reflexões sobre as riquezas e o comércio. Como essas maneiras de ordenar a empiricidade, que foram o discurso, o quadro, as trocas, se desvaneceram? Em que outro espaço e segundo quais figuras as palavras, os seres, os objetos da necessidade, tomaram lugar e se distribuíram uns em relação aos outros? Que novo modo de ser devem ter recebido para que todas essas mudanças fossem possíveis e para que aparecessem ao cabo de alguns anos apenas esses saberes agora familiares a que chamamos, desde o século XIX, filologia, biologia, economia, política? Imaginamos facilmente que, se esses novos domínios foram definidos no século passado, é porque um pouco mais de objetividade no conhecimento, de exatidão na observação, de rigor no raciocínio, de organização na pesquisa e na informação científica, Tudo isso, ajudado, com um pouco de sorte ou de gênio, por algumas descobertas felizes, nos fez sair de uma idade pré-histórica em que o saber balbuciava ainda com a gramática de pó royal, as classificações de Alineu e as teorias do comércio ou da agricultura. Mas se, do ponto de vista da racionalidade dos conhecimentos, podemos realmente falar em pré-história para as positividades, só podemos falar em história. E foi realmente necessário um acontecimento fundamental, um dos mais radicais, sem dúvida, que ocorreram na cultura ocidental para que se desfizesse a positividade do saber clássico e se constituísse uma positividade de que, por certo, não saímos inteiramente. Esse acontecimento, sem dúvida, porque estamos ainda presos na sua abertura, nos escapa em grande parte. Sua amplitude, as camadas profundas que atingiu, todas as positividades que ele pode subverter e recompor, a potência soberana que lhe permitiu atravessar, em alguns anos apenas, o espaço inteiro de nossa cultura, tudo isso só poderia ser estimado e medido ao termo de uma inquirição quase infinita que só concerneria, nem mais nem menos, ao ser mesmo de nossa modernidade. A constituição de tantas ciências positivas, o aparecimento da literatura, a volta da filosofia sobre seu próprio devir, a emergência da história, ao mesmo tempo como saber e como modo de ser da empiricidade, não são mais que sinais de uma ruptura profunda. Sinais dispersos no espaço do saber, pois que se deixam perceber na formação, aqui de uma filologia, ali de uma economia política, ali ainda de uma biologia. Dispersão também na cronologia. Certamente, o conjunto do fenômeno se situa entre datas facilmente assinaláveis. Os pontos extremos são os anos de 1775 e 1825. Podem-se, porém, reconhecer, em cada um dos domínios estudados, duas fases sucessivas que se articulam uma à outra, mais ou menos por volta dos anos de 1795 a 1800. Na primeira dessas fases, o modo de ser fundamental das positividades não muda. As riquezas dos homens, as espécies da natureza, as palavras de que as línguas são povoadas, permanecem ainda o que eram na Idade Clássica. Representações duplicadas. Representações cujo papel consiste em designar representações, a analisá-las, decompô-las e compô-las, para fazer nelas surgir, com o sistema de suas identidades e de suas diferenças, o princípio geral de uma ordem. É somente na segunda fase que as palavras, as classes e as riquezas adquirirão um modo de ser que não é mais compatível com o da representação. Em contrapartida, o que se modifica muito cedo, desde as análises de Adam Smith, de A.L.D. Jussiô, ou de Vic Brasil, na época de Jones ou de Anquetil do Perron, é a figuração das positividades. A maneira como, no interior de cada uma, os elementos representativos funcionam uns em relação aos outros. A maneira como asseguram seu duplo papel de designação e de articulação. Como chegam, pelo jogo das comparações, a estabelecer uma ordem. É essa primeira fase que será estudada no presente capítulo. 2. A medida do trabalho Afirma-se facilmente que Adam Smith fundou a economia política moderna. Poder-se ir a dizer a economia simplesmente, introduzindo o conceito de trabalho num domínio de reflexão que ainda não o conhecia. De imediato, todas as velhas análises da moeda, do comércio e da troca teriam sido remetidas a uma idade pré-histórica do saber. Com exceção, talvez, unicamente da fisiocracia, a qual se concede o mérito de ter tentado ao menos a análise da produção agrícola. É verdade que Adam Smith refere, logo de início, a noção de riqueza à de trabalho. Abre aspas. O trabalho anual de uma nação é o fundo primitivo que fornece ao consumo anual todas as coisas necessárias e cômodas à vida. E essas coisas são sempre ou o produto imediato desse trabalho ou compradas de outras nações com esse produto. Fecha aspas. Adam Smith, riqueza das nações. Página 1. É também verdade que Smith reporta o valor de uso das coisas à necessidade dos homens e o valor de troca à quantidade de trabalho aplicada para produzí-lo. Abre aspas. O valor de uma mercadoria qualquer para aquele que a possui e que não pretenda pessoalmente dela fazer uso ou consumi-la, mas que tenha a intenção de trocá-la por outra coisa, é igual à quantidade de trabalho que essa mercadoria lhe permite comprar ou encomendar. Fecha aspas. Riqueza das nações. Página 38. De fato, a diferença entre as análises de Smith e as de Turgó ou Cantillon é menor do que se crê. Ou, antes, não reside lá onde se imagina. Desde Cantillon e antes dele já se distinguiam perfeitamente o valor de uso e o valor de troca. Desde Cantillon, igualmente, utilizava-se a quantidade de trabalho para medir este último. Mas a quantidade de trabalho inscrita no preço das coisas não passava de um instrumento de medida, ao mesmo tempo relativo e redutível. Com efeito, o trabalho de um homem valia a quantidade de alimento que era necessário a ele e a sua família para os manter durante o tempo que durava a obra. Cantillon, ensaio sur la commerce en general. De sorte que, em última instância, a necessidade, o alimento, o vestuário, a habitação, definia a medida absoluta do preço de mercado. Ao longo de toda a idade clássica, é a necessidade que mede as equivalências, o valor de uso que serve de referência absoluta aos valores de troca. É o alimento que afere os preços, dando a produção agrícola, ao trigo e à terra, o privilégio que todos lhes reconheceram. Adam Smith não inventou, portanto, o trabalho como conceito econômico, porquanto já o encontramos em Candilon, em Cuesnay, em Condilac. Nem mesmo lhe faz desempenhar um papel novo, pois dele também se serve como medida do valor de troca. Abre aspas, o trabalho é a medida real do valor permutável de toda a mercadoria. Fecha aspas, Adam Smith, Riqueza das Nações, página 38. Desloca-o, porém, conserva-lhe sempre a função de análise das riquezas permutáveis. Essa análise, entretanto, não é mais um puro e simples momento para reconduzir a troca à necessidade, e o comércio ao gesto primitivo da permuta. Ela descobre uma unidade de medida irredutível, insuperável e absoluta. Desde logo, as riquezas não estabelecerão mais a ordem interna de suas equivalências por uma comparação dos objetos a trocar, nem por uma estimação do poder próprio a cada um de representar um objeto de necessidade. E, em último recurso, o mais fundamental de todos, o alimento. Elas se decomporão segundo as unidades de trabalho que realmente as produziram. As riquezas são sempre elementos representativos que funcionam, mas o que representam finalmente não é mais o objeto do desejo, é o trabalho. Duas objeções, porém, logo se apresentam. Como pode o trabalho ser medida fixa do preço natural das coisas, se ele próprio tem um preço que é variável? Como pode o trabalho ser uma unidade insuperável se ele muda de forma e se o progresso das manufaturas o torna incessantemente mais produtivo, dividindo-o sempre mais? Ora, é justamente através dessas objeções e como que, por seu intermédio, podemos trazer à luz a irredutibilidade do trabalho e seu caráter primeiro. Com efeito, há regiões no mundo em momentos numa mesma região em que o trabalho é caro, os operários são pouco numerosos, os salários elevados. Em outras partes e em outros momentos, a mão de obra abunda, é mal retribuída, o trabalho é barato. Mas, o que se modifica nessas alternâncias é a quantidade de alimento que se pode obter com um dia de trabalho. se há poucas mercadorias e muitos consumidores, cada unidade de trabalho só será recompensada por uma fraca quantidade de subsistência. Em contrapartida, ela será bem paga se as mercadorias se encontram em abundância. Isso não passa de consequências de uma situação de mercado. O próprio trabalho, as horas passadas, o esforço e a fadiga são, de todo modo, os mesmos. E quanto mais necessárias forem essas unidades, tanto mais caros serão os produtos. Abre aspas, as quantidades iguais de trabalho são sempre iguais para aquele que trabalha. Fecha aspas, Adam Smith, Riquelto das Nações, página 42. E contudo, poder seria dizer que essa unidade não é fixa, já que para produzir um único e mesmo objeto, será preciso, conforme a perfeição das manufaturas. Isto é, segundo a divisão do trabalho que se instaurou, um labor mais ou menos longo. Mas, na verdade, não foi o trabalho em si mesmo que mudou. Foi a relação do trabalho com a produção de que ele é suscetível. O trabalho, entendido como jornada, esforço e fadiga, é um numerador fixo. Só o denominador, o número de objetos produzidos, é capaz de variações. Um operário que tivesse de fazer sozinho as 18 operações distintas de que necessita a fabricação de um alfinete, não produziria, sem dúvida, mais que cerca de 20 deles no curso de todo um dia. Mas, dez operários que tivessem de efetuar cada qual somente uma ou duas operações poderiam fazer juntos mais de 48 mil alfinetes num dia. Portanto, cada operário realizando uma décima parte desse produto pode ser considerado como fazendo em seu dia 4.800 alfinetes. Adam Smith, Riqueza das Nações, página 7 e 8. A potência produtiva do trabalho foi multiplicada. Numa mesma unidade, a jornada de um assalariado, os objetos fabricados aumentaram. Seu valor de troca vai, portanto, baixar. Isto é, cada um deles, por sua vez, só poderá comprar uma quantidade de trabalho proporcionalmente menor. O trabalho não diminuiu em relação às coisas. Foram as coisas que como que se estreitaram em relação à unidade de trabalho. Troca-se, é verdade, porque se tem necessidades. Sem elas, o comércio não existiria, nem tampouco o trabalho, nem sobretudo essa divisão que o torna mais produtivo. Inversamente, são as necessidades que, quando satisfeitas, limitam o trabalho e seu aperfeiçoamento. Abre aspas, uma vez que é a faculdade de trocar que dá lugar à divisão do trabalho, o aumento dessa divisão deve, por consequência, ser sempre limitado pela extensão da faculdade de trocar ou, em outros termos, pela extensão do mercado. Frecha aspas, Adam Smith, Riquezas das Nações, páginas 22 a 23. As necessidades e a troca de produtos que podem responder a elas são sempre o princípio da economia, são seu primeiro motor e a circunscrevem. O trabalho e a divisão que o organiza não passam de seus efeitos. Mas, no interior da troca, na ordem das equivalências, a medida que estabelece as igualdades e as diferenças é de natureza diversa da necessidade. Não está ligada apenas ao desejo dos indivíduos, modificada com ele e variável como ele. É uma medida absoluta se com isso se entender que não depende do coração dos homens ou de seu apetite. Impõe-se-lhes do exterior. É seu tempo e é seu esforço. Em relação a de seus predecessores, a análise de Adam Smith representa um desfecho essencial. Ela distingue a razão da troca e a medida do permutável, a natureza do que é trocado e as unidades que permitem sua decomposição. Troca-se porque se tem necessidade e os objetos precisamente de que se tem necessidade, mas a ordem das trocas, sua hierarquia e as diferenças que aí se manifestam são estabelecidas pelas unidades de trabalho que foram depositadas nos objetos em questão. Se, para a experiência dos homens, ao nível do que se vai incessantemente chamar de psicologia, o que eles trocam é o que lhes é abre aspas indispensável, cômodo ou agradável, fecha aspas, para o economista. O que circula sobre a forma de coisas é trabalho. Não mais objetos da necessidade que se representam uns aos outros, mas tempo e fadiga transformados, ocultos, esquecidos. Esse desfecho é de grande importância. certamente, Adam Smith analisa ainda como seus predecessores esse campo de positividade a que o século XVIII chamou riquezas. E, com isso, entendia também ele objetos de necessidade. Os objetos, portanto, de uma certa forma de representação, representando-se a si próprios nos movimentos e nos processos da troca. mas, no interior dessa reduplicação e para regular sua lei, as unidades e as medidas da troca, ele formula um princípio de ordem que é irredutível à análise da representação. Traz à luz o trabalho, isto é, o esforço e o tempo. Essa jornada que, ao mesmo tempo, talha e gasta a vida de um homem. A equivalência dos objetos do desejo não é mais estabelecida por intermédio de outros objetos e de outros desejos, mas, por uma passagem ao que lhes é radicalmente heterogêneo. Se há uma ordem nas riquezas, se isto pode comprar aquilo, se o ouro vale duas vezes mais que a prata, não é mais porque os homens têm desejos comparáveis, não é porque através de seu corpo eles experimentam a mesma fome ou porque o coração de todos obedece às mesmas seduções. É porque todos eles são submetidos ao tempo, ao esforço, à fadiga e, indo ao extremo, à própria morte. Os homens trocam porque experimentam necessidades e desejos, mas podem trocar e ordenar essas trocas porque são submetidos ao tempo e à grande fatalidade exterior. Quanto à fecundidade desse trabalho, não é ela devida tanto à habilidade pessoal ou ao cálculo dos interesses. Funda-se em condições também estas exteriores à sua representação. Progresso da indústria, aumento da divisão de tarefas, acúmulo de capitais, de visão do trabalho produtivo e do trabalho não produtivo. Vê-se de que maneira a reflexão sobre as riquezas começa com Adam Smith a extravasar o espaço que lhe era designado na Idade Clássica. Era, então, alojada no interior da ideologia, da análise e da representação. Doravante, ela se refere como que de viés a dois domínios que escapam tanto um quanto o outro, as formas e as leis da decomposição das ideias. De um lado, ela desponta já para uma antropologia que põe em questão a essência do homem, sua finitude, sua relação com o tempo, a iminência da morte e o objeto no qual ele investe as jornadas de seu tempo e de seu esforço sem poder nele reconhecer o objeto de sua necessidade imediata. E, de outro, indica, ainda no vazio, a possibilidade de uma economia política que não mais teria por objeto a troca das riquezas e o jogo das representações que a cria, mas sua produção real, formas do trabalho e do capital. Compreende-se como, entre essas positividades recentemente formadas, uma antropologia que fala de um homem tornado estranho a si mesmo e uma economia que fala de mecanismos exteriores à consciência humana. A ideologia ou a análise das representações se reduzirá em breve a ser não mais que uma psicologia ao mesmo tempo em que diante dela contra ela e dominando-a bem logo do alto de si mesma se abre a dimensão de uma história possível. A partir de Smith, o tempo da economia não será mais aquele cíclico dos empobrecimentos e dos enriquecimentos. também não será o crescimento linear das políticas hábeis que, aumentando sempre ligeiramente as espécies em circulação, aceleram a produção mais rapidamente do que elevam os preços. Será o tempo interior de uma organização que cresce segundo sua própria necessidade e se desenvolve segundo leis autóctones. o tempo do capital e do regime de produção. 3. A organização dos seres No domínio da história natural, as modificações que se podem constatar entre os anos de 1775 e 1795 são do mesmo tipo. Não se repõe em questão o que está no princípio das classificações. Esta tem sempre por finalidade determinar o caráter que agrupa os indivíduos e as espécies em unidades gerais que distinguem essas unidades uma das outras e que lhes permite enfim se encaixarem de maneira a formar um quadro onde todos os indivíduos e todos os grupos conhecidos ou desconhecidos poderão encontrar seu lugar. Esses caracteres são extraídos da representação total dos indivíduos são sua análise e permitem representando essas representações constituir uma ordem. Os princípios gerais da taxinomia aqueles mesmos que orientaram os sistemas de Tournefort e de Linneu o método de Adamson continuam a valer do mesmo modo para A.L. de Jussiô para Vick Dazier para Lamarck e para Candolet e contudo a técnica que permite estabelecer o caráter a relação entre estrutura visível e critérios de identidade são modificadas assim como foram modificadas por Adam Smith as relações da necessidade ou do preço. Ao longo de todo o século XVIII os classificadores estabeleceram o caráter pela comparação de estruturas visíveis isto é relacionado a elementos que eram homogêneos pois que cada um podia segundo o princípio ordenador que fosse escolhido servir para representar todos os outros a única diferença residia no fato de que para os partidários do sistema os elementos representativos eram fixados desde o início e para os partidários do método e eles se desprendiam pouco a pouco de uma confrontação progressiva mas a passagem da estrutura descrita para o caráter classificador que se fazia inteiramente ao nível das funções representativas que o visível exercia em relação a si mesmo a partir de Jossiô de Lamarck e de Vick Dazir o caráter ou antes a transformação da estrutura em caráter vai basear-se num princípio estranho ao domínio do visível um princípio interno irredutível ao jogo recíproco das representações esse princípio ao qual corresponde na ordem da economia o trabalho é a organização como fundamento das taxinomias a organização aparece de quatro modos diferentes um primeiro sobre a forma de uma hierarquia dos caracteres com efeito se não se expõem as espécies umas ao lado das outras e na sua maior diversidade mas se se aceitam para delimitar imediatamente o campo de investigação os vastos agrupamentos que a evidência impõe como as gramíneas as compostas as crucíferas as leguminosas para as plantas ou para os animais os vermes os peixes as aves os quadrúpedes vê-se que certos caracteres são absolutamente constantes e não estão ausentes em nenhum dos gêneros nenhuma das espécies que se podem aí reconhecer por exemplo a inserção dos estames sua situação em relação ao pistilo a inserção da corola quando ela traz estames o número de lóbulos que acompanham o embrião na semente outros caracteres são muito frequentes numa família mas não atingem o mesmo grau de constância é que são formados por órgãos menos essenciais número de pétalas presença ou ausência de corola situação respectiva do cálice ou do pistilo são os caracteres abre aspas secundários subuniformes fecha aspas assim os caracteres abre aspas terciários semiuniformes fecha aspas são ora constantes ora variáveis estrutura monófila ou polífila do cálice número de compartimentos do fruto situação das flores e das folhas natureza do caude com esses caracteres semiuniformes não é possível definir famílias ou ordens não que eles não sejam capazes se os aplicássemos a todas as espécies de formar entidades gerais mas porque não concernem ao que há de essencial num grupo de seres vivos cada grande família natural tem requisitos que a definem e os caracteres que permitem reconhecê-la são os mais próximos dessas condições fundamentais assim sendo a reprodução a função maior da planta o embrião será a sua parte mais importante e poder-se-ão repartir os vegetais em três classes acotiledones monocotiledones e dicotiledones com base nesses caracteres essenciais e primários os outros poderão aparecer e introduzir distinções mais sutis vê-se que o caráter já não é diretamente extraído da estrutura visível e sem outro critério senão sua presença ou ausência funda-se na existência de funções essenciais ao ser vivo e nas relações de importância que já procedem apenas da descrição 2 os caracteres estão pois ligados a funções volta-se no sentido a velha teoria das assinalações ou das marcas pelo que se supunha que os seres traziam no ponto mais visível de sua superfície o signo do que neles era o mais essencial aqui porém as relações de importância são relações de subordinação funcional se o número de cotiledones é decisivo para classificar os vegetais é porque desempenha um papel determinado na função de reprodução e porque estão ligados por isso mesmo a toda a organização interna da planta indica uma função que comanda toda a disposição do indivíduo a L de Jussu genera plantarum assim para os animais Vick Dasi mostrou que as funções alimentares são sem dúvida as mais importantes é por essa razão que abre aspas relações constantes existem entre a estrutura dos dentes dos carnívoros e a dos seus músculos de seus dedos de suas unhas de sua língua de seu estômago de seus intestinos fecha aspas Vick Dasi Sisteme Anatomique de Quadrupide 1792 o caráter não é portanto estabelecido por uma relação do visível consigo próprio em si mesmo não é mais do que a saliência visível de uma organização complexa e hierarquizada onde a função desempenha um papel essencial de comando e de determinação não é por ser frequente nas estruturas observadas que um caráter é importante é por ser funcionalmente importante que o encontramos com frequência como observará Cuvier resumindo a obra dos últimos grandes partidários do método do século à medida que nos elevamos em direção às classes mais gerais abre aspas mas também as propriedades que permanecem em comum são constantes e como as relações mais constantes são aquelas que pertencem às partes mais importantes os caracteres das divisões superiores se acharão extraídos das partes mais importantes dessa forma o método será natural uma vez que leva em conta a importância dos órgãos fecha aspas Cuvier Tableau Elementaire de la Histoire Naturelle Paris ano 6 3 Nessas condições compreende-se como pôde a noção de vida tornar-se indispensável à ordenação dos seres naturais tornou-se indispensável por duas razões primeiro era preciso poder apreender na profundidade do corpo as relações que ligam os órgãos superficiais aqueles cuja existência forma oculta asseguram as funções essenciais assim Storr propõe classificar os mamíferos segundo a disposição de seus cascos é que esta está ligada aos modos de deslocamento e as possibilidades motoras do animal ora esses modos por sua vez estão em correlação com a forma de alimentação e os diferentes órgãos do sistema digestivo Storr Prodromas Method Manimalion Tumbin 1780 ademais pode ocorrer que os caracteres mais importantes sejam os mais escondidos já na ordem vegetal pode-se constatar que não são as flores e os frutos partes melhor visíveis da planta os elementos significativos mais o aparelho embrionário e órgãos como os cotiledones esse fenômeno é mais frequente ainda nos animais Storr pensava ser preciso definir as grandes classes pelas formas da circulação e Lamarck que contudo não praticava pessoalmente a dissecação recusa que os animais inferiores um princípio de classificação que só se fundassem em sua forma visível abre aspas a consideração das articulações do corpo e dos membros dos crustáceos fez com que todos os naturalistas os olhassem como verdadeiros insetos e eu próprio durante muito tempo segui a opinião comum a esse respeito mas como é reconhecido que a organização é a mais essencial de todas as considerações para guiar numa distribuição metódica e natural dos animais assim como para determinar entre eles as verdadeiras relações resulta daí que os crustáceos respirando unicamente por brânquias a maneira dos moluscos e tendo como eles um coração muscular devem ser localizados imediatamente após eles antes dos aracnídeos e dos insetos que não tem uma semelhante organização fecha aspas Lamarck Sisteme du animaux Saint vertebré Paris 1801 classificar portanto não será mais referir o visível a si mesmo encarregando um de seus elementos de representar os outros será no movimento que faz revolver a análise reportar o visível ao invisível como a sua razão profunda depois alçar de novo dessa secreta arquitetura em direção aos seus sinais manifestos que são dados à superfície dos corpos como dizia Pinel na sua obra de naturalista abre aspas a termos aos caracteres exteriores designados pelas nomenclaturas não é fechar para nós mesmos a mais fecunda fonte de instrução e nos recusar por assim dizer a abrir o grande livro da natureza que contudo nos propomos conhecer fecha aspas Pinel no velho método de classificação de quadrupeder acte de la société de histoire naturelle tomo 1 página 52 citado em Daudin le classe zéologique doravante o caráter reassume seu velho papel de sinal visível despontando em direção a uma profundidade escondida mas o que ele indica não é um texto secreto uma palavra encoberta ou uma semelhança demasiado preciosa para ser exposta é o conjunto coerente de uma organização que retoma na trama única de sua soberania tanto o visível como o invisível 4 o paralelismo entre classificação e nomenclatura é por isso mesmo rompido enquanto a classificação consistia numa repartição progressivamente encaixada no espaço visível era muito concebível que a delimitação e a denominação desses conjuntos pudessem realizar-se paralelamente o problema do nome e o problema do gênero eram isomorfos mas agora que o caráter não pode mais classificar a não ser referindo-se primeiro a organização dos indivíduos o distinguir não se faz mais segundo os mesmos critérios e as mesmas operações que o denominar para encontrar os conjuntos fundamentais que reagrupam os seres naturais é necessário percorrer esse espaço em profundidade que conduz dos órgãos superficiais aos mais secretos e destes as grandes funções que eles asseguram em contrapartida uma boa nomenclatura continuará a se desdobrar no espaço plano do quadro a partir dos caracteres visíveis do indivíduo será necessário chegar ao compartimento preciso onde se encontra o nome desse gênero e de sua espécie há uma distorção fundamental entre o espaço da organização e o da nomenclatura ou antes em vez de se recobrirem exatamente são doravante perpendiculares um ao outro e no seu ponto de junção encontra-se o caráter manifesto que indica em profundidade uma função e permite na superfície encontrar um nome essa distinção que em alguns anos tornará caducas a história natural e a preeminência da taxinomia é devido ao gênio de Lamarck no discurso preliminar da Flore Francois opôs ele como radicalmente distintas as duas tarefas da botânica a determinação que aplica as regras da análise e permite encontrar o nome pelo simples jogo de um método binário ou tal caráter está presente no indivíduo que se examina e é preciso buscar situá-lo na parte direita do quadro ou ele não está presente e é preciso buscar na parte esquerda e isso até a última determinação e a descoberta das relações reais de semelhança que supõem o exame da organização inteira das espécies Lamarck Laflore Francois Paris 1778 o nome e os gêneros a designação e a classificação a linguagem e a natureza deixam de ser entrecruzados de pleno direito a ordem das palavras e a ordem dos seres não se recortam mais senão numa linha artificialmente definida sua velha interdependência que fundara a história natural na idade clássica e que conduzira num só movimento a estrutura até o caráter a representação até o nome e o indivíduo visível até o gênero abstrato começa a desfazer-se começa-se a falar sobre coisas que tem lugar no espaço diverso das palavras ao fazer muito cedo semelhante distinção Lamarck encerrou a idade da história natural entreabriu a da biologia muito melhor de um modo bem mais certo e radical do que ao retomar cerca de 20 anos mais tarde o tema já conhecido da série única das espécies e de sua transformação progressiva o conceito de organização já existia na história natural do século 18 assim como na análise das riquezas a noção de trabalho que tampouco foi inventada no desembocar da idade clássica mas servia então para definir um certo modo de composição dos indivíduos complexos a partir de materiais mais elementares Lineu por exemplo distinguia a justa posição que faz crescer o mineral e a intuscepção pela qual o vegetal se desenvolve nutrindo-se Lineu Sistema Sexual de Vegeté Paris ano 6 Bonet opunha o agregado dos sólidos brutos a abre aspas composição dos sólidos organizados que entrelaça num número quase infinito de partes algumas fluidas outras sólidas fecha aspas Bonet Contemplation de la Natur obras completas página 40 ora esse conceito de organização jamais servira antes do fim do século para fundar a ordem da natureza para definir seu espaço ou para limitar as figuras é através das obras de Jussiô de Vic Dazir e de Lamarck que ele começa a funcionar pela primeira vez como método de caracterização subordina os caracteres uns aos outros liga-os a funções dispõe-nos segundo uma arquitetura tanto interna quanto externa e não menos invisível que visível reparte-os no espaço diverso daquele dos nomes do discurso e da linguagem não basta mais só para designar uma categoria de seres entre outros não indica mais apenas um corte no espaço taxinômico define para certos seres a lei interior que permite a uma de suas estruturas assumir o valor de caráter a organização se insere entre as estruturas que articulam e os caracteres que designam introduzindo entre eles um espaço profundo interior essencial essa mutação importante se exerce ainda no elemento da história natural ela modifica os métodos e as técnicas de uma taxinomia não recusa suas condições fundamentais de possibilidade não toca no modo de ser de uma ordem natural entretanto acarreta uma consequência maior a radicalização da divisão entre orgânico e inorgânico no quadro dos seres que a história natural desdobrava o organizado e o não organizado definiam não mais que duas categorias estas se entrecruzavam sem coincidirem necessariamente com a oposição entre o ser vivo e o não vivo a partir do momento em que a organização se torna conceito fundador de caracterização natural e permite passar da estrutura visível a designação ela própria tem que deixar de ser apenas um caráter contorna o espaço taxinômico onde estava alojada e é ela por sua vez que dá lugar a uma classificação possível por isso mesmo a oposição entre o orgânico e o inorgânico torna-se fundamental é com efeito a partir dos anos de 1775 a 1795 que a velha articulação dos três ou quatro reinos desaparece a oposição dos dois reinos orgânico e inorgânico não a substitui exatamente torna antes impossível impondo outra divisão em outro nível e em outro espaço Palat e Lamarck formulam essa grande dicotomia com a qual vem coincidir a oposição entre o ser vivo e o não vivo Lamarck Laflor Laflor François abre aspas não há dois reinos da natureza um que usufrui a vida e outro que dela está privado fecha aspas escreve Vic Dasi em 1786 o orgânico torna-se o ser vivo e o ser vivo é o que produz crescendo e reproduzindo-se o inorgânico é o não vivo o que não se desenvolve nem se reproduz é nos limites da vida o inerte e o infecundo a morte e se se mistura a vida é como aquilo que nela tende a destruí-la e a matá-la abre aspas existem em todos os seres vivos duas forças poderosas muito distintas e sempre em oposição entre si de tal sorte que cada uma delas destrói perpetuamente os efeitos que a outra consegue produzir fecha aspas Lamarck Memoir de Physique e de Histoire Naturelle 1797 vê-se como fraturando em profundidade o grande quadro da história natural alguma coisa como a biologia vai tornar-se possível e como também poderá emergir nas análises de Bichat a oposição fundamental entre a vida e a morte não se tratará do triunfo mais ou menos precário de um vitalismo sobre um mecanismo o vitalismo e seu esforço para definir a especificidade da vida não são mais que os efeitos de superfície desses acontecimentos arqueológicos 4 a flexão das palavras encontra-se a réplica exata desses acontecimentos do lado das análises da linguagem nisso porém tem elas sem dúvida uma forma mais discreta e também uma cronologia mais lenta há para isso uma razão fácil de descobrir é que durante toda a idade clássica a linguagem foi posta e refletida como discurso isto é como análise espontânea da representação de todas as formas de ordem não quantitativa era a mais imediata a menos preparada a mais profundamente ligada ao movimento próprio da representação e nessa medida estava melhor enraizada nela e no seu modo de ser do que estas ordens refletidas sábias ou interessadas que fundavam a classificação dos seres ou a troca das riquezas modificações técnicas como as que afetaram a medida dos valores de troca ou os procedimentos da caracterização bastaram para alterar consideravelmente a análise das riquezas ou a história natural para que a ciência da linguagem sofresse modificações tão importantes foram necessários acontecimentos mais profundos capazes de mudar na cultura ocidental até o ser mesmo das representações assim como a teoria do nome nos séculos 17 e 18 se alojava o mais perto possível da representação e com isso comandava até certo ponto a análise das estruturas e do caráter nos seres vivos a do preço e do valor nas riquezas assim também no fim da idade clássica é ela que subsiste mais tempo só se desfazendo tardiamente no momento em que a própria representação se modifica ao nível mais profundo de seu regime arqueológico até o começo do século XIX as análises da linguagem só manifestam ainda poucas mudanças as palavras são sempre interrogadas a partir de seus valores representativos como elementos virtuais do discurso que lhes prescreve a todas um mesmo modo de ser no entanto esses conteúdos representativos já não são analisados somente na dimensão que a aproxima de uma origem absoluta seja ela mítica ou não na gramática geral sob sua forma mais pura todas as palavras de uma língua eram portadoras de uma significação mais ou menos oculta mais ou menos derivada mas cuja primitiva razão de ser residia numa designação inicial toda língua por mais complexa que fosse achava-se situada na abertura disposta de uma vez por todas pelos gritos arcaicos as semelhanças laterais com as outras línguas sonoridades vizinhas recobrindo significações análogas só eram observadas e coligidas para confirmar a relação vertical de cada uma com esses valores profundos encobertos quase mudos no último quartel do século XVIII a comparação horizontal entre as línguas adquire outra função não mais permite saber o que cada uma pode comportar de memória ancestral que marcas de antes de Babel estão depositadas na sonoridade de suas palavras deve permitir porém medir até que ponto elas se assemelham qual a densidade de suas similitudes em que limites são transparentes uma a outra daí essas grandes confrontações de línguas diversas que se vê surgirem no fim do século e por vezes sob a pressão de motivos políticos como as tentativas feitas na Rússia para estabelecer um levantamento das línguas do império Bachmeister Aidea et Desideratia de Colindis Linguarum Espressimus Petrogrado 1773 em 1787 aparece em Petrogrado o primeiro volume do Glossarium Comparativum Totius Orbis ele contém referência a 279 línguas 171 para a Ásia 55 para a Europa 30 para a África 23 para a América a segunda edição em quatro volumes aparece em 1790 1791 essas comparações fazem-se ainda exclusivamente a partir e em função dos conteúdos representativos confronta-se o mesmo núcleo de significação que serve de invariante com as palavras pelas quais as diversas línguas podem designá-lo Adelung F. Adelung Berlim 1806 a 1817 Adelung dá 500 versões do pater em línguas e dialetos diferentes ou então escolhendo uma raiz como elemento constante através de formas ligeiramente variadas determina-se o leque dos sentidos que ela pode assumir são os primeiros ensaios de lexicografia como a de Butete de La Sartre todas essas análises remetem sempre a dois princípios que eram já os da gramática geral o de uma língua primitiva e comum que teria fornecido o lote inicial das raízes e o de uma série de acontecimentos históricos estranhos a linguagem que do exterior avergam gastam-na apuram-na agilizam-na multiplicam ou misturam suas formas invasões migrações progressos dos conhecimentos liberdade ou escravidão política etc ora a confrontação das línguas no fim do século XVIII traz à luz uma figura intermediária entre a articulação dos conteúdos e o valor das raízes trata-se da flexão certamente os gramáticos conheciam desde muito tempo os fenômenos flexionais assim como em história natural conhecia-se o conceito de organização antes de Palá ou Lamarck e em economia o conceito de trabalho antes de Adam Smith mas as flexões só eram analisadas por seu valor representativo quer fossem consideradas como representações anexas quer que se visse nelas uma forma de ligar entre si as representações alguma coisa como uma outra ordem das palavras mas quando se faz como Coerdu e William Jones a comparação entre as diferentes formas do verbo ser em sânscrito e em latim ou em grego descobre-se uma relação de constância que é inversa àquela que se admitia correntemente a raiz é que é alterada e as flexões é que são análogas R.P. Cordeaux Memoir de l'Académie de Inscripcion e W. Jones Works Londres 1807 A série A série sânscrita Asmi Asi 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 Ismas Istan Sante corresponde exatamente mas por analogia flexional a série latina Sum Es Es Sumus Estes Sunt Sem dúvida Cordeaux e Anqueti do Perron permaneciam ao nível das análises da gramática geral quando o primeiro via nesse paralelismo os os restos de uma língua primitiva e o segundo o resultado da mistura histórica que se teria feito entre hindus e mediterrâneos na época do reino de Bactriano mas o que estava em jogo nessa conjugação comparado já não era mais o liame entre sílaba primitiva e sentido primitivo era uma relação mais complexa entre as modificações do radical e as funções da gramática descobria-se que em duas línguas diferentes havia uma relação constante entre uma série determinada de alterações formais e uma série igualmente determinada de funções gramaticais de valores sintáticos ou de modificações sem sentidos por isso mesmo a gramática geral começa a mudar de configuração seus diversos segmentos teóricos não mais se encadeiam totalmente do mesmo modo uns nos outros e a rede que os une desenha um percurso já ligeiramente diferente na época de Balzé e de Condilac a relação entre as raízes de forma tão lábio e o sentido determinado nas representações ou ainda o liame entre o poder de designar e o de articular era assegurado pela soberania do nome agora um novo elemento intervém do lado do sentido ou da representação ele indica apenas um valor acessório necessariamente secundário trata-se do papel de sujeito ou de complemento desempenhado pelo indivíduo ou pela coisa designada trata-se do tempo da ação mas do lado da forma ele constitui o conjunto sólido constante inalterável ou quase cuja lei soberana se impõe as raízes representativas até modificar elas próprias mais ainda esse elemento secundário pelo valor significativo primeiro pela consciência formal não é ele próprio uma sílaba isolada como uma espécie de raiz constante é um sistema de modificações cujos segmentos diversos são solidários uns aos outros a letra S não significa a segunda pessoa como a letra E significava segundo cur de gebelã a respiração a vida e a existência é o conjunto das modificações M S T que dá a raiz verbal os valores da primeira segunda e terceira pessoa essa nova análise até o fim do século 18 se aloja na busca dos valores representativos da linguagem é ainda do discurso que se trata já aparece porém através do sistema das flexões a dimensão do gramatical puro a linguagem não é mais constituída somente de representações e de sons que por sua vez as representam e se ordenam entre si como exigem os liames do pensamento é ademais constituída de elementos formais agrupados em sistema e que impõem aos sons as sílabas as raízes um regime que não é o da representação introduz-se assim na análise da linguagem um elemento que lhe é irredutível como se introduz o trabalho na análise da troca ou a organização na dos caracteres a título de consequência primeira pode-se notar o aparecimento no fim do século 18 de uma fonética que não é mais a busca dos primeiros valores expressivos mas a análise dos sons de suas relações e de sua transformação possível uns nos outros Helwag em 1781 define o triângulo vocálico Helwag De Formatione Lockelae 1781 pode-se notar também o aparecimento dos primeiros esboços de gramática comparada não se toma mais como objeto de comparação nas diversas línguas o par formado por um grupo de letras e por um sentido mas conjuntos de modificações de valor gramatical conjugações declinações e afixações as línguas são confrontadas não mais por aquilo que as palavras designam mas pelo que as ligas ligam umas às outras elas vão agora comunicar-se não por intermédio desse pensamento anônimo em geral que devem representar mas diretamente uma com a outra graças a esses finos instrumentos de aparência tão frágil mas tão constantes tão irredutíveis que dispõem as palavras umas em relação às outras como dizia Montboldot abre aspas sendo o mecanismo das línguas menos arbitrário e melhor regulado que a pronúncia das palavras aí encontramos um excelente critério para determinar a afinidade das línguas entre si é por isso que quando vemos duas línguas empregarem da mesma forma esses grandes procedimentos da linguagem a derivação a composição a inflexão podemos disso concluir que uma deriva da outra ou que são ambas dialetos de uma mesma língua primitiva fecha aspas Lord Montboldot Ansight Metaphysics 4 enquanto a língua fora definida como discurso não podia ter outra história senão de suas representações se as ideias as coisas os conhecimentos os sentimentos porventura mudavam então e somente então a língua se modificava e na exata proporção de suas mudanças doravante porém há um mecanismo interior das línguas que determina não só a individualidade de cada uma mas também suas semelhanças com as outras é ele que portador de identidade e de diferença signo de vizinhança marca do parentesco vai tornar-se suporte da história por ele a historicidade poderá introduzir-se na espessura da própria palavra 5 ideologia e crítica na gramática geral na história natural na análise das riquezas produziu-se pois nos últimos anos do século 18 um acontecimento que em todas elas foi do mesmo tipo os signos de que as representações eram afetadas a análise das identidades das diferenças que então se podia estabelecer o quadro ao mesmo tempo contínuo e articulado que se instaurava na profusão das similitudes a ordem definida entre as multiplicidades empíricas do oravante não podem mais se fundar apenas na reduplicação da representação em relação a ela mesma a partir desse acontecimento o que valoriza os objetos do desejo não são mais apenas os outros objetos que o desejo pode se representar mas um elemento irredutível a essa representação o trabalho o que permite caracterizar um ser natural não são mais os elementos que se podem analisar sobre as representações que dele e de outros se fazem mas certa relação interior a esse ser e a que se chama sua organização o que permite definir uma língua não é a maneira como ela representa as representações mas certa arquitetura interna certa maneira de modificar as leis palavras segundo a postura gramatical que ocupam umas em relação às outras é um sistema flexional em todos os casos a relação da representação consigo mesma e as relações de ordem que ela permite determinar fora de toda medida quantitativa passam agora por condições exteriores a própria representação na sua atualidade para ligar a representação de um sentido com a de uma palavra cumpre referir-se e recorrer às leis puramente gramaticais de uma linguagem que fora de todo poder de representar as representações está submetido ao sistema rigoroso de suas modificações fonéticas e de suas subordinações sintéticas na idade clássica as línguas tinham uma gramática porque tinham poder de representar agora representam a partir dessa gramática que é para elas como que um reverso histórico um volume interior e necessário cujos valores representativos não constituem mais que a face externa cintilante e visível para ligar num caráter definido uma estrutura parcial e a visibilidade de conjunto de um ser vivo é preciso agora referir-se às leis puramente biológicas que fora de todas as marcas sinaléticas está como que em recuo em relação a elas organizam as relações entre funções e órgãos os seres vivos não mais definem suas semelhanças suas afinidades e suas famílias a partir de sua descritibilidade desdobrada possuem caracteres que a linguagem pode percorrer e definir porque tem uma estrutura que é como o reverso sombrio volumoso interior de sua visibilidade é na superfície clara e discursiva dessa massa secreta mas soberana que os caracteres emergem espécie de depósito exterior a periferia de organismos agora enrolados sobre si mesmo enfim quando se trata de ligar a representação de um objeto de necessidade a todos aqueles que podem figurar em face dele no ato de troca é preciso recorrer a forma e a quantidade de um trabalho que lhe determina um valor o que hierarquia hierarquiza as coisas nos movimentos contínuos do mercado não são os outros objetos nem as outras necessidades é a tentativa é a tentativa é a atividade que as produziu e que silenciosamente nela se depositou são as jornadas e as horas necessárias para fabricá-las para extraí-las ou transportá-las que constituem seu peso próprio sua solidez mercantil sua lei interior e por conseguinte o que se pode chamar seu preço real a partir desse núcleo essencial as trocas poderão efetuar-se e os preços de mercado depois de oscilarem encontrarão seu ponto fixo esse acontecimento um pouco enigmático esse acontecimento subterrâneo que nos fios que nos fins do século XVIII se produziu nesses três domínios submetendo-os num só lance a uma mesma ruptura pode pois agora ser assinalado na unidade que funda suas formas diversas vê-se quão vê-se quão superficial seria buscar essa unidade do lado de um progresso na racionalidade ou da descoberta de um tema cultural novo nos últimos anos do século XVIII não se introduziram os fenômenos complexos da biologia ou da história das línguas ou da produção industrial em formas de análise racional aqui até então elas teriam permanecido estranhas tampouco se despertou de súbito o interesse sob a influência de não se sabe que romantismo nascente pelas figuras complexas da vida da história e da sociedade não se desprendeu sobre a instância de seus problemas de um racionalismo submetido ao modelo da mecânica as regras da análise e as leis do entendimento ou antes tudo isso se produziu efetivamente mas como movimento de superfície alteração e desvio dos interesses culturais distribuição das opiniões e dos juízos aparecimento de novas formas no discurso científico rugas traçadas pela primeira vez sobre a face esclarecida do saber de maneira mais fundamental e naquele nível onde os conhecimentos se enraizam em sua positividade o acontecimento concerne não aos objetivos visados analisados e explicados no conhecimento nem mesmo a maneira de os conhecer ou de os racionalizar mas a relação da representação para o que nela é dado o que se produziu com Adam Smith com os primeiros filólogos com Jussiô Vic Dazi ou Lamarck foi um desnível ínfimo mas absolutamente essencial e que abalou todo o presente ocidental a representação perdeu o poder de criar a partir de si mesma no seu desdobramento próprio e pelo jogo que a reduplica sobre si os liames que podem unir seus diversos elementos nenhuma composição nenhuma decomposição nenhuma análise em identidades e em diferenças pode mais justificar o liame das representações entre si a ordem o quadro onde ela se espacializa as vizinhanças que ela define as sucessões que autoriza como tantos percursos possíveis entre os pontos de sua superfície não tem mais o poder de ligar as representações entre si ou entre si os elementos de cada uma a condição desses liames reside doravante no exterior da representação para além de sua imediata visibilidade numa espécie de mundo subjacente mais profundo que ela própria e mais espesso para atingir esse ponto onde se vinculam as formas visíveis dos seres a estrutura dos vivos o valor das riquezas a sintaxe das palavras é preciso dirigir-se para esse cume para essa extremidade necessária mas jamais acessível que se entranha fora do nosso olhar no coração mesmo das coisas retiradas em direção a sua essência própria habitando enfim na força que as anima na organização que as mantém na gênese que não cessou de produzi-las as coisas escapam na sua verdade fundamental ao espaço do quadro em vez de serem unicamente a constância que distribui segundo as mesmas formas as suas representações elas se enrolam sobre si mesmas dão-se um volume próprio definem para si um espaço interno que para nossa representação está no exterior é a partir da arquitetura que escondem da coesão que mantém seu reino soberano e secreto sobre cada uma de suas partes é do fundo dessa força que as faz nascer e nelas permanece como que imóvel mas ainda vibrante que as coisas por fragmentos perfis pedaços retalhos vem oferecer-se bem parcialmente a representação desta sua inacessível reserva ela só destaca peça por peça tênues elementos cuja unidade permanece travada sempre aquém o espaço de ordem que servia de lugar comum a representação e as coisas a visibilidade empírica e as regras essenciais que unia as regularidades da natureza e as semelhanças da imaginação no quadriculado das identidades e das diferenças que expõe a sequência empírica das representações num quadro simultâneo e permitia percorrer passo a passo segundo uma sequência lógica o conjunto dos elementos da natureza tornados contemporâneos deles próprios esse espaço de ordem vai do oravante ser rompido haverá coisas com sua organização própria suas secretas nervuras o espaço que as articula o tempo que as produz e depois a representação pura sucessão temporal onde elas se anunciam sempre parcialmente a uma subjetividade a uma consciência ao esforço singular de um conhecimento ao indivíduo psicológico que do fundo de sua própria história ou a partir da tradição que se lhe transmitiu tenta saber a representação está em via de não mais poder definir o modo de ser comum às coisas e ao conhecimento o ser mesmo do que é representado vai agora cair fora da própria representação essa proposição entretanto é imprudente antecipa em todo caso uma disposição do saber que não está ainda definitivamente estabelecida no final do século XVIII não se deve esquecer que se Smith Jussio e W. Jones se serviram das noções de trabalho de organização e de sistema gramatical não foi para sair do espaço tabular definido pelo pensamento clássico não foi para contornar a visibilidade das coisas e escapar ao jogo da representação que representa a si mesma foi somente para aí instaurar uma forma de ligação que fosse ao mesmo tempo analisável constante e fundada tratava-se sempre de encontrar a ordem geral das identidades e das diferenças o grande desvio que irá buscar do outro lado da representação o ser mesmo do que é representado não se realizou ainda somente já está instaurado o lugar a partir do qual ele será possível esse lugar porém figura sempre nas disposições interiores da representação sem dúvida a essa configuração epistemológica ambígua corresponde uma dualidade filosófica que indica seu próximo desfecho a coexistência no final do século XVIII da ideologia e da filosofia crítica de destuto detraci e de cante partilha sobre a forma de dois pensamentos exteriores um ao outro mas simultâneos o que as reflexões científicas mantêm numa unidade destinada a dissociar-se dentro em breve em destuto ou gerando a ideologia se apresenta ao mesmo tempo como a única forma racional e científica que a filosofia possa revestir e como o único fundamento filosófico que possa ser proposto a ciências em geral e a cada domínio singular do conhecimento ciência das ideias a ideologia deve ser um conhecimento do mesmo tipo que aqueles que se dão por objeto os seres da natureza ou as palavras da linguagem ou as leis da sociedade mas na medida mesma em que tem por objeto as ideias a maneira de exprimi-las em palavras e de ligá-las em raciocínios ela vale como a gramática e a lógica de toda ciência possível a ideologia não interroga o fundamento os limites ou a raiz da representação percorre o domínio das representações em geral fixa as sucessões necessárias que aí aparecem define os liames que aí se travam manifesta as leis de composição e de decomposição que aí podem reinar aloja todo o saber no espaço das representações e percorrendo esse espaço formula o saber das leis que o organizam é em certo sentido o saber de todos os saberes mas essa reduplicação fundadora não a faz sair do campo da representação tem por finalidade calcar todo o saber sobre uma representação de cuja imediatez jamais se escapa abre aspas alguma vez vos apercebestes um pouco do que seja precisamente pensar do que experimentais quando pensais em qualquer coisa que for vós vos dizeis eu penso isto quando tendes uma opinião quando formais um juízo efetivamente fazer um juízo verdadeiro ou falso é um ato do pensamento esse ato consiste em sentir que existe uma ligação uma relação pensar como vezes é sempre sentir e não é mais que sentir fecha aspas destruti detrás elemento de ideologia é preciso notar entretanto que definindo o pensamento de uma relação pela sensação dessa relação ou mais sucintamente o pensamento em geral pela sensação destruti cobre realmente sem dele sair o domínio inteiro da representação atinge porém a fronteira onde a sensação como forma primeira absolutamente simples da representação como conteúdo mínimo do que pode ser dado ao pensamento cai na ordem das condições fisiológicas capazes de a explicarem aquilo que lido no sentido aparece como a mais tênue generalidade do pensamento aparece decifrado em outra direção como resultado complexo de uma singularidade zoológica abre aspas tem-se apenas um conhecimento incompleto de um animal se não se conhecerem as suas faculdades intelectuais a ideologia é uma parte da zoologia e é sobretudo no homem que essa parte é importante e merece ser aprofundada fecha aspas destruti detrás elemento de ideologia a análise da representação no momento em que atinge sua maior extensão toca em sua orla mais exterior um domínio que seria mais ou menos ou antes que será pois não existe ainda o de uma ciência natural do homem por muito diferentes que sejam pela sua forma seu estilo e seu intento a questão kantiana e a dos ideólogos tem o mesmo ponto de aplicação a relação das representações entre si mas essa relação o que afunda e a justifica Kant não a requer ao nível da representação mesmo atenuada em seu conteúdo até não ser mais dos confins da passividade e da consciência do que pura e simples sensação interroga na direção do que a torna possível em sua generalidade ao invés de fundar o liame entre as representações por uma espécie de escavação interna que o esvaziasse pouco a pouco até a pura impressão estabelece-o sobre condições que definem sua forma universalmente válida dirigindo assim sua questão Kant contorna a representação e o que nela é dado para endereçar-se aquilo mesmo a partir do qual toda representação seja ela qual for pode ser dada não são pois as próprias representações que segundo as leis de um jogo que lhes pertenceria propriamente poderiam desenvolver-se a partir de si e num só movimento decompor-se pela análise e se recompor pela síntese somente juízos de experiência ou constatações empíricas podem fundar-se sobre os conteúdos da representação qualquer outra ligação para ser universal deve fundar-se para além de toda experiência no a priori que a torna possível não que se trate de um outro mundo mas das condições sobre as quais pode existir qualquer representação do mundo em geral há portanto uma correspondência certa entre a crítica kantiana e o que na mesma época se apresentava como a primeira forma mais ou menos completa de análise ideológica mas a ideologia estendendo sua reflexão sobre todo o campo do conhecimento desde as impressões originárias até a economia política passando pela lógica aritmética as ciências da natureza e a gramática tentava retomar na força da representação aquilo mesmo que estava em via de se constituir e de se reconstituir fora dela essa retomada só podia fazer-se sobre a forma quase mítica de uma gênese ao mesmo tempo singular e universal uma consciência isolada vazia e abstrata devia a partir da mais tênue representação desenvolver pouco a pouco o grande quadro de tudo que é representável nesse sentido a ideologia é a última das filosofias clássicas um pouco como Juliette é a última das narrativas clássicas as cenas e os raciocínios de Sade retomam toda a nova violência do desejo no desdobramento de uma representação transparente sem falhas as análises da ideologia retomam na narrativa de um nascimento todas as formas até as mais complexas da representação em face da ideologia a crítica kantiana marca em contrapartida o limiar de nossa modernidade interroga a representação não segundo o movimento indefinido que vai do elemento simples a todas as suas combinações possíveis mas a partir de seus limites de direito sanciona assim pela primeira vez este acontecimento da cultura europeia que é contemporâneo do fim do século 18 a retirada do saber e do pensamento para fora do espaço da representação este é então posto em questão no seu fundamento na sua origem e nos seus limites por isso mesmo o campo ilimitado da representação do pensamento clássico instaura que a ideologia quisera percorrer num passo a passo discursivo e científico aparece como uma metafísica mas como uma metafísica que jamais se teria delimitado a si mesma que se teria assentado num dogmatismo desavisado e jamais fizera vir à plena luz a questão de seu direito nesse sentido a crítica ressalta a dimensão metafísica que a filosofia do século 18 quisera reduzir unicamente pela análise da representação mas abre ao mesmo tempo a possibilidade de uma outra metafísica que teria por propósito interrogar fora da representação tudo o que constitui sua fonte e origem ela permite essas filosofias da vida da vontade da palavra que o século 19 vai desenvolver na esteira da crítica 6 as sínteses objetivas daí uma série quase infinita de consequências de consequências em todo caso ilimitadas já que o nosso pensamento hoje pertence ainda a sua dinastia em primeiro plano é preciso sem dúvida colocar a emergência simultânea de um tema transcendental e de campos empíricos novos ou pelo menos distribuídos e fundados de maneira nova viu-se como no século 17 o aparecimento da mátesis como ciência geral da ordem não só tiveram um papel fundador nas disciplinas matemáticas como também foram correlativos da formação de domínios diversos e puramente empíricos como a gramática geral a história natural e a análise das riquezas estes não foram construídos segundo o modelo que lhes teria prescrito a matematização ou a mecanização da natureza constituíram-se e dispuseram-se sobre o fundo de uma possibilidade geral aquela que permitia estabelecer entre as representações um quadro ordenado das identidades e das diferenças é a dissolução nos últimos anos do século XVIII desse campo homogêneo de representações ordenáveis que faz aparecer correlativamente duas formas novas de pensamentos uma interroga as condições de uma relação entre as representações do lado do que as torna em geral possíveis põe assim a descoberto um campo transcendental onde o sujeito que jamais é dado à experiência pois não é empírico mas que é finito pois não tem intuição intelectual determina na sua relação com o objeto igual a X todas as condições formais da experiência em geral é a análise do sujeito transcendental que extrai o fundamento de uma síntese possível entre as representações em face dessa abertura para o transcendental e simetricamente a ele uma outra forma de pensamento interroga as condições de uma relação entre as representações do lado do ser mesmo que aí se acha representado o que no horizonte de todas as representações atuais se indica por si mesmo como fundamento da unidade delas são esses objetos jamais objetiváveis essas representações jamais inteiramente representáveis essas visibilidades ao mesmo tempo manifestas e invisíveis essas realidades que estão em recuo na medida mesma em que são fundadoras daquilo que se oferece e se adianta até nós a potência de trabalho a força da vida o poder de falar é a partir dessas formas que rondam nos limites exteriores de nossa experiência que o valor das coisas a organização dos seres vivos a estrutura gramatical e a afinidade histórica das línguas vem até nossas representações e solicitam de nós a tarefa talvez infinita do conhecimento buscam-se assim as condições de possibilidade da experiência as condições de possibilidade do objeto de sua existência ao passo que na reflexão transcendental identificam-se as condições de possibilidade dos objetos da experiência as condições de possibilidade da própria experiência a positividade nova das ciências da vida da linguagem e da economia está em correspondência com a instauração de uma filosofia transcendental o trabalho a vida e a linguagem aparecem como tantos transcendentais que tornam possível o conhecimento objetivo dos seres vivos das leis da produção das formas da linguagem em seu ser estão fora do conhecimento mas são por isso mesmo condições de conhecimentos correspondem a descoberta por Kant de um campo transcendental e no entanto dele diferem em dois pontos essenciais alojam-se do lado do objeto e de certo modo além dele como a ideia na dialética transcendental totalizam totalizam os fenômenos e dizem a coerência a priori das multiplicidades empíricas fundam-nas porém num ser cuja realidade enigmática constitui antes de todo conhecimento a ordem e o liame daquilo que se presta a conhecer ademais eles concernem ao domínio das verdades a posteriori e aos princípios de sua síntese e não a síntese a priori de toda experiência possível a primeira diferença o fato de estarem os transcendentais alojados do lado do objeto explica o nascimento dessas metafísicas que apesar de sua cronologia pós-kantiana aparecem como pré-críticas com efeito elas se desviam da análise das condições do conhecimento tais como se podem desvelar no nível da subjetividade transcendental mas essas metafísicas se desenvolvem a partir de transcendentais objetivos a palavra de Deus a vontade a vida que só são possíveis na medida em que o domínio da representação se acha previamente limitado elas têm portanto o mesmo solo arqueológico que a própria crítica a segunda diferença o fato de que esses transcendentais concernem as sínteses a priori explica o aparecimento de um positivismo é dada a experiência toda uma camada de fenômenos cuja racionalidade e cujo encadeamento repousam sobre um fundamento objetivo que não é possível trazer à luz podem-se conhecer não as substâncias mas os fenômenos não as essências mas as leis não os seres mas suas regularidades instaura-se assim a partir da crítica ou antes a partir desse desnível do ser em relação à representação de que o Kantiano é a primeira constatação filosófica uma correlação fundamental de um lado metafísicas do objeto mas exatamente metafísicas desse fundo jamais objetivável de onde vem os objetos ao nosso conhecimento superficial e do outro filosofias que se dão por tarefa unicamente a observação daquilo mesmo que é dada a um conhecimento positivo vê-se de que modo os dois termos dessa oposição se dão apoio e se reforçam um ao outro é no tesouro dos conhecimentos positivos e sobretudo daqueles que a biologia a economia ou a filologia podem liberar que as metafísicas dos fundos ou dos transcendentais objetivos encontrarão seu ponto de investida e inversamente é na divisão entre o fundo incognoscível e a racionalidade do cognoscível que os positivismos encontrarão sua justificação o triângulo crítica positivismo metafísica do objeto é constitutivo do pensamento europeu desde o começo do século XIX até Bergson uma tal organização está ligada na sua possibilidade arqueológica a emergência desses campos empíricos de que Doravante a pura e simples análise interna da representação não pode mais explicar ela é portanto correlativa de um certo número de disposições próprias à extrema moderno antes de mais vem à luz um tema que até então permanecer informulado e a bem dizer inexistente pode parecer estranho que na época clássica não se tenha tentado matematizar as ciências de observação ou os conhecimentos gramaticais ou a experiência econômica como se a matematização galileana da natureza e o fundamento da mecânica fossem por si só suficientes para cumprir o projeto de uma mátesis não há nisso nada de paradoxal a análise das representações segundo suas identidades e suas diferenças sua ordenação em quadros permanentes situavam de pleno direito as ciências do qualitativo no campo de uma mátesis universal no fim do século 18 produz-se uma divisão fundamental e nova agora que o liame das representações já não se estabelece no movimento mesmo que as decompõe as disciplinas analíticas acham-se epistemologicamente distintas daquelas que devem recorrer à síntese ter-se-á pois um campo de ciências a priori de ciências formais e puras de ciências dedutivas que são da alça da lógica e das matemáticas por outro lado vê-se destacar um domínio de ciências a posteriori de ciências empíricas que só utilizam as formas dedutivas por fragmentos e em regiões estreitamente localizadas ora essa divisão tem por consequência a preocupação epistemológica de reencontrar em outro nível a unidade que se perderam com a dissociação da máthesis e da ciência universal da ordem daí certo número de esforços que caracterizam a flexão moderna sobre as ciências classificação dos domínios do saber a partir das matemáticas e a hierarquia que se instaura para se dirigir progressivamente ao mais complexo e ao menos exato a reflexão sobre os métodos empíricos da indução e o esforço para ao mesmo tempo fundá-los filosoficamente e justificá-los de um ponto de vista formal a tentativa para purificar formalizar e talvez matematizar os domínios da economia da biologia e finalmente da própria linguística contrapondo-se a essas tentativas para reconstituir um campo epistemológico unitário encontra-se em intervalos regulares a afirmação de uma impossibilidade esta seria devida quer a uma especificidade irredutível da vida que se tenta singir sobretudo no começo do século XIX quer ao caráter singular das ciências humanas que resistiriam a toda redução metodológica resistência essa que se tenta definir e medir sobretudo na segunda metade do século XIX sem dúvida nessa dupla afirmação alternada ou simultânea de poder e de não poder formalizar o empírico é preciso reconhecer o traço desse acontecimento profundo que por volta do fim do século XVIII apartou do espaço das representações a possibilidade da síntese é esse acontecimento que coloca a formalização ou a matematização no cerne de todo projeto científico moderno é ele igualmente que explica porque toda matematização apressada ou toda formalização ingênua do empírico toma a feição de um dogmatismo pré-crítico e ressoa no pensamento como um retorno à insipidez da ideologia seria preciso evocar ainda um segundo caráter da episteme moderna durante a idade clássica a relação constante e fundamental do saber mesmo empírico como a mátesis universal justifica o projeto incessantemente retomado sob formas diversas de um corpo enfim unificado dos conhecimentos esse projeto tomou alternativamente mas sem que seu fundamento tenha sido modificado a feição quer de uma ciência geral do movimento quer de uma característica universal quer de uma língua refletida e reconstituída em todos os seus valores de análise em todas as suas possibilidades de sintaxe quer finalmente de uma enciclopédia alfabética ou analítica do saber pouco importa que essas tentativas não tenham sido levadas a cabo ou que não tenham cumprido inteiramente o desígnio que as fizeram nascer manifestavam todas na superfície visível dos acontecimentos ou dos textos a profunda unidade que a idade clássica instaurara ao dar como suporte arqueológico ao saber a análise das identidades e das diferenças e a possibilidade universal da ordenação de sorte que Descartes Leibniz de Leroux e D'Alembert naquilo que se pode chamar seu fracasso em sua obra suspensa ou desviada permaneciam o mais próximo possível do que era constitutivo do pensamento clássico a partir do século 19 a unidade da Máthesis é rompida duas vezes rompida por um lado segundo a linha que divide as formas puras da análise e as leis da síntese por outro lado segundo a linha que separa quando se trata de fundar a síntese a subjetividade transcendental e o modo de ser dos objetos essas duas formas de ruptura fazem nascer duas séries de tentativas em que certo intuito de universalidade pode fazer eco aos empreendimentos cartesiano e leibniziano porém observando-se um pouco mais de perto a unificação do campo do conhecimento não tem e não pode ter no século 19 nem as mesmas formas nem as mesmas pretensões nem os mesmos fundamentos que na época clássica na época de Descartes ou de Leibniz a transparência recíproca entre o saber e a filosofia era total a ponto de a universalização do saber no pensamento filosófico não exigia um modo de reflexão específica a partir de Kant o problema é inteiramente diverso o saber não pode mais desenvolver-se sobre o fundo unificado e unificador de uma matemática por um lado coloca-se o problema das relações entre o campo formal e o campo transcendental e nesse nível todos os conteúdos empíricos do saber são postos entre parênteses e permanecem em suspenso no que diz respeito a toda validade e por outro lado coloca-se o problema das relações entre o domínio da empiricidade e o fundamento transcendental do conhecimento então a ordem pura do formal é posta de lado como não pertinente para explicar essa região onde se funda toda a experiência mesmo aquela das formas puras do pensamento mas num caso como no outro o pensamento filosófico da universalidade não está no mesmo nível que o campo do saber real constitui-se quer como uma reflexão pura suscetível de fundar quer como uma retomada capaz de desvelar a primeira forma de filosofia manifestou-se de início no empreendimento fichitiano onde a totalidade do domínio transcendental é geneticamente deduzida das leis puras universais e vazias do pensamento por aí se abriu um campo de pesquisas por onde se tenta quer reduzir toda a reflexão transcendental a análise dos formalismos quer descobrir na subjetividade transcendental o solo de possibilidade de todo formalismo quanto a outra abertura filosófica apareceu primeiramente com a fenomenologia hegeliana quando a totalidade do domínio empírico foi retomada no interior de uma consciência que se revela a si própria como espírito isto é como campo ao mesmo tempo empírico e transcendental vê-se de que modo a tarefa fenomenológica em que Ruchel bem mais tarde se fixará está ligada no âmago de suas possibilidades e de suas impossibilidades ao destino da filosofia ocidental tal como ele se estabeleceu desde o século 19 com efeito ela tenta assentar os direitos e os limites de uma lógica formal numa reflexão de tipo transcendental e por outro lado ligar a subjetividade transcendental ao horizonte implícito dos conteúdos empíricos que só ela tem possibilidade de constituir manter e abrir mediante explicitações infinitas mas talvez não escape ela o perigo que ameaça antes mesmo da fenomenologia todo empreendimento dialético e a faz queira ou não resvalar numa antropologia sem dúvida não é possível conferir valor transcendental aos conteúdos empíricos nem deslocá-los para o lado de uma subjetividade constituinte sem dar lugar ao menos silenciosamente a uma antropologia isto é a um modo de pensamento onde os limites de direito do conhecimento e consequentemente todo saber empírico são ao mesmo tempo as formas concretas da existência tais como elas se dão precisamente nesse mesmo saber empírico as circunstâncias mais longínquas e para nós as mais difíceis de circunscrever do acontecimento fundamental que sobreveio a episteme ocidental por volta do fim do século XVIII podem assim se resumir negativamente o domínio das formas puras do conhecimento e se isola assumindo ao mesmo tempo autonomia e soberania em relação a todo saber empírico fazendo nascer e renascer indefinidamente o projeto de formalizar o concreto e de constituir a despeito de tudo ciências puras positivamente os domínios empíricos se ligam às reflexões sobre a subjetividade o ser humano e a finitude assumindo valor e função de filosofia tanto quanto de redução da filosofia ou de contra filosofia de filosofia de filosofia ou de filosofia de filosofia de filosofia ou de filosofia ou de filosofia de filosofia